Música Olá pessoal, eu sou o Anderson Henriquez, mais conhecido como Andy, do Fórum Único de Espírito e neste vídeo eu irei fazer um unboxing muito especial trata-se da placa dos 100 mil inscritos do canal do Fórum Único de Espírito que isso só foi possível graças a vocês que prestigiam o canal do Eterno Mestre do Humor sem mais delongas, vamos ao unboxing Música 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 É isso A todos vocês que têm acompanhado o nosso trabalho bem como a toda a equipe do Fórum Único de Espírito que tem se dedicado ao Fórum e redes sociais o nosso mais, muito obrigado até o próximo vídeo pessoal Música Música Música